A Estalagem Nossa Senhora do Pranto A Estalagem Nossa Senhora do Pranto situa-se em Val Serrão, na Estrada Nacional 238, freguesia de Dornas, extremo norte do distrito de Santarém e com uma vista magnífica sobre o rio Zesa. Num curto espaço, pode desfrutar de lugares onde pode nadar, pescar ou simplesmente fazer um piquenique e desfrutar de uma bela paisagem. Vá, onde a imaginação o leva e descubra monumentos como a Igreja de Nossa Senhora do Pranto e a Torre de Dormes, construída no Tempo dos Templários. A pensar no bem-estar de cada um, a Estalagem organiza algumas atividades destinadas ao aproveitamento turístico do Conselho de Ferreira do César, como de passeios pedestres e de 4x4, de canoagem e outros desportos na alquim. Isso existe também no café-restaurante, onde diariamente tem ao vosso dispor 90 lugares sentados, para pequenos almoços, almoços e jantares, onde também podem ser organizadas refeições de convívio, como batizados, reuniões ou outro tipo de eventos. E após a refeição, bebe um belo cafezinho, na esplanada, com vista sobre o rio. Após um dia aventureiro, a Estalagem Nossa Senhora do Pranto convida-a pornoitar no maior conforto, oferecendo grandes e agradáveis quartos duplos e um familiar com 4 câmeras, equipados com casa de banho, privativa, televisão e sistema de ar-condicionado, a cumprir todos os últimos regulamentos de segurança e saúde. Legenda Adriana Zanotto A maior parte dos quartos possui uma vista fantástica sobre o rio Zezer. Deixe os seus olhos se caliciarem e o seu corpo relaxa. Venha a desfrutar. A Estalagem Nossa Senhora do Pranto dispõe também de um armazém onde você pode colocar o seu próprio carro, barcos, jipes e motos de água. Após a sua passagem e descoberta deste lugar mágico, ateste o seu depósito e parta a descoberta deste belo conselho. A Estalagem Nossa Senhora do Pranto Legenda Adriana Zanotto